E aí pessoal, já montei a primeira aqui, tudo certinho, olha como é que ficou o encaixe. Vamos ver do outro lado, aí está tudo parafusado, o encaixe que é esse, tudo colado. Está meio escuro, não dá para, deixa eu sair aqui fora, para vocês verem a gambiar que eu fiz para colocar o guincho, olha lá, coloquei uma tabula em cima, tudo parafusado e coloquei os cavaletes lá, porque aqui é só para subir, não fica forçando para lá e para cá. Agora só segunda-feira, valeu, tchau e até o próximo vídeo. E aí